Muita gente esperou o Coelhinho da Páscoa baixar os preços dos ovos de Páscoa para garantir o seu chocolate. O importante mesmo é comer o chocolate. Quem deixou para comprar o ovo de Páscoa depois do período da Páscoa vai encontrar no comércio uma série de promoções. Nesse mercado aqui do centro da cidade, por exemplo, você compra um ovo e ganha dois. Pelo valor de um, você leva dois para casa. Além disso, outros mercados da cidade também estão com várias promoções que variam de porcentagens de desconto. Rosana, o que você acha dessa promoção depois da Páscoa? Para quem gosta de chocolate é uma boa, né? É, com certeza. Aí diminui o preço um pouco, né? Você vai garantir o seu já? Vamos tentar aqui, vamos olhar, vamos negociar. Não é apenas de ovos quebrados que são feitos os saudões pós-Páscoa. Algumas lojas e supermercados aqui de Sorriso têm chocolates até 50% mais baratos. Até no sábado, que antecedeu o domingo de Páscoa, os preços já tinham caído pela metade. Como os ovos de chocolate são produtos de período sazonal, os lojistas não têm interesse em mantê-los no estoque. Por isso, fazem as promoções que buscam tirar de vez os produtos das prateleiras. Assim como em anos anteriores, a procura pelos ovos foi tão grande que restaram poucas unidades. Em alguns mercados, já não há mais ovos de Páscoa. Portanto, quem gosta de chocolate e quer aproveitar as promoções, deve correr para garantir o seu antes que acabe.